Desde 2009, Brasil e agências das Nações Unidas realizam ações conjuntas sobre igualdade de gênero, raça e etnia. Essa parceria foi avaliada hoje em um seminário aqui em Brasília. O seminário discutiu as políticas públicas de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia que são desenvolvidas em conjunto pelo governo, pela sociedade e também por agências das Nações Unidas. Quando a gente se junta num encontro como este, o que acontece? A sociedade civil tem suas práticas, tem sua forma de encontrar saídas e apontar para o governo, para que aquilo se transforme em políticas públicas. E por outro lado, o governo também, governo e agências apresentam também o que tem implementado, quais são as suas dificuldades que encontram e muitas vezes é parecida com as nossas, da sociedade civil. Nós temos que aperfeiçoar os nossos objetivos, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos que fazem com que as políticas públicas atinjam as pessoas. Gestores públicos, técnicos de agências da ONU e representantes de organizações não governamentais Conheceram práticas que podem servir de modelo na promoção da igualdade de gênero, raça e etnia. A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial são apontadas pela ONU como ações inovadoras. Tradicionalmente você tem as políticas de saúde, educação, planejamento, territórios, cidades, comunicações, né? Agora, pensar os grupos setoriais, isso é uma inovação com o advento do Estado Democrático. Então, na América Latina, essa agenda de gênero, ter uma Secretaria de Promoção das Políticas para as Mulheres ou de Igualdade Racial é uma inovação. A ideia do seminário é ampliar a aplicação dessas políticas de combate ao racismo e ao sexismo. Essas pessoas vivem vulnerabilidades na sua forma conjunta, né? As identidades se sobrepõem, então não dá para fazer políticas separadas só para as mulheres, porque normalmente a mulher é negra, ela está em vulnerabilidade social. Então, quando a política pública é conjunta, ela ataca essas diversas vulnerabilidades e fica mais fácil para essas pessoas saírem dessa condição.